Tem vários bagulho que sai na mente do nada e nós bota pra pista mesmo, tá ligado? Esse bagulho mesmo, aí Caralho, ela safada muito fogueta Sempre gostou só de se divertir Mas novinha não tem mais jeito Tua série é cojivada pra mim Ela fala que é diferente Que gosta de topesente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela fala que é diferente Que gosta de topesente E na hora do prazer ela faz coisa saliente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela fala que é diferente Que gosta de topesente Tem simpatia não, velho A putaria é o extrema, elas gostam Tem o sorriso da Cleopiris Rebolado da Rihanna Caralho, piranha Caralho, piranha Fudendo tá igual sufistinha Aqui na cama não se acanha Caralho, piranha Fudendo bem tu me arranha Caralho, piranha Fudendo bem tu me arranha Caralho, piranha Caralho, piranha Caralho, piranha Fudendo bem tu me arranha Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela fala que é diferente Que gosta de topesente E na hora do prazer ela faz coisa saliente Ela tá com a xerequia Delicadamente Ela tá com a xerequia Delicadamente Tem vários bagulhos que saem na mente Do nada e nós botam pra pista mesmo Tá ligado Esse bagulho mesmo Aí Caralho Tá ligado Tchau Tchau Tchau, tchau.